Vamos falar um pouquinho sobre as notícias do dia com o Leandro Fortes, que já está conectado aqui com a gente, participa todas as segundas, inclusive aqui no Bom Pra Todos. Olá, Leandro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Tarinho, tudo perfeito. E você? Tudo bem também. Quero te ouvir sobre João Dória. O que você achou? Quem passou a perna em quem ali no partido? É o fim da carreira de João Dória? Afundou a terceira via? Agora eles estão falando de Simone Tebet, né? Mas a gente também sabe que não tem como deslanchar essa candidatura. Enfim, como você está vendo esse episódio, João Dória, da política agora? A primeira coisa que tem que ser dita, Tarito, é que o João Dória é um canastrão, né? Que essa coisa de... chorando, aí abraça a mulher e volta chorando. Assim, ele criou uma cena para disfarçar o vexame. Ele criou uma cena emocional, porque ele é um canastrão, né? Ele é um completo canastrão. Ele criou uma cena para disfarçar um vexame terrível, uma humilhação terrível, de que, assim, consideraram ele um Zé Mané, né? Assim, um jeito que foi desprezado pelo PSDB. Por causa dele, o PSDB, pela primeira vez, desde a redemocratização, não terá um candidato à presidência da República. Ele destruiu o PSDB, né? O PSDB implodiu a partir das traições que foram feitas a partir de João Dória. Ele era indicado de Geraldo Alckmin. Ele entrou no PSDB, ele começou a puxar tapete de todo mundo, traiu o Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB por causa disso. Não conseguiu uma base política. É uma figura patética. Infelizmente, o povo de São Paulo insiste em eleger, elegeu para prefeito, elegeu para governador. Aí está aí com essa mãozinha, fingindo que não está humilhado, está completamente humilhado, foi descartado como lixo, né? Como um rato que é. E aí agora está dizendo que abriu mão, mas está com o coração partido, enfim. Olha só a situação do PSDB. Dois governadores renunciaram aos mandatos, pensando em ser candidato à presidência da República. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e João Dória, em São Paulo. E os dois agora estão na planície, sem ter o que fazer. Vamos tentar. O Eduardo Leite parece que vai se candidatar à reeleição, no Rio Grande do Sul, e o Dória vai ficar aí, sem ter para onde ir. O PSDB se resume hoje, desculpa, a uma confraria de desesperados, de fracassados, implodiram o partido. Acabou. Essa festinha aí é o funeral do PSDB. Esse é o funeral desse homem com essa mãozinha de borboleta, fazendo preces aí, enfim. É o fim, acabou o PSDB. O João Dória está sentindo agora na pele o que é a traição, né? Foi traído dentro do PSDB, foi excluído. E agora vão apoiar Simone Tebbels, que não vai a lugar nenhum. O João Dória tem 4% nas intenções de voto. Ela tem 1%. Além de tudo, ele foi escolhido, ele foi preterido em prol de uma pessoa que tem menos do que ele nas pesquisas. Ou seja, é uma escolhebação total. O que está em jogo, sim, é a questão do MDB, porque o MDB tem muito dinheiro do fundo eleitoral. Eles querem gastar esse dinheiro do fundo eleitoral para alavancar campanhas por todo o país. Tanto a Simone Tebbels quanto o João Dória sabem que eles não têm chance nenhuma que essa terceira via não tem, nunca teve, na verdade, ou agora, mais do que nunca, não tem nenhuma chance de ser viabilizada. Eles vão começar a utilizar primeiro o dinheiro do fundo eleitoral e depois vão se cacifar para fazer alianças regionais, alianças estaduais e tentar se colocar para um possível segundo turno para ver quem dá mais e quem der mais vai levar o apoio do MDB e do PSDB nessas eleições. Mas, assim, o PSDB foi completamente detonado por essa figura patética chamada João Dória. Ô, Leandro, e essa migração de votos, agora esses volumosos, o quê? 3%, 2% de votos, né, que tinha João Dória, migram para quem? Porque eu já ouvi quem diga que vai para Lula. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o voto de Dória é o Bolsonaro e agora volta para Bolsonaro. É, eu acho que volta para Bolsonaro, mas, assim, essa é uma relação intuitiva com informação. Aí eu preferia, na verdade, ver pelas pesquisas, pelos institutos de pesquisa, que muitas vezes a gente tem uma relação bastante intuitiva com esse voto da terceira via. Por exemplo, os votos do Ciro Gomes, eles estão migrando para o Lula, isso é um fato, né, quando diminui o percentual de votos para o Ciro Gomes, eles estão indo para o Lula. Quer dizer, o Ciro Gomes é uma opção um pouco menos da ordem liberal, um pouco menos da ordem de esquerda para a ordem liberal, mas está no espectro da candidatura Lula. Do Dória, eu acho pouco provável... Primeiro que eu não entendo, Tarita, eu juro para você, eu não entendo quem vota no Dória. Que opção política é votar no Dória? O que o Dória representa do ponto de vista programático, ideológico, político? Nada. Nada. É um cadastrão de programa de auditório. Não significa nada. O Ciro fala assim, eu voto no João Dória, por que ele vota no João Dória? Qual é a substância ideológica que faz com que alguém descer, não, o meu candidato é João Dória? Não dá para explicar. Eu não consigo explicar. Eu acho que tem muito a ver com a questão regional de São Paulo. São eleitores de São Paulo, desses que prezam a candidatura de candidatos paulistas, do governador de São Paulo, que querem preservar a hegemonia de São Paulo em relação ao Brasil e tem uma visão que já foi denominada de paulicêntrica da política. Tem que ser de São Paulo, tem que ser um paulista, tem que ter os valores de São Paulo, tem que vir do governo de São Paulo e tem que manter o país ligado a São Paulo. Eu acho que só isso pode explicar. Se isso explica, Thalita, isso revela um tipo de eleitor bastante politizado, porque essa não é uma opção de um ignorante, é uma opção pensada, é uma opção politizada, o cara que pensa nisso. Esse sujeito politizado que pensa assim, eu acho que naturalmente ele deve ter uma repulsa ao Bolsonaro, mas o antipetismo em São Paulo é uma força política tão grande quanto qualquer outra força política. É praticamente um partido político. Então aí eu não sei, eu não conheço tão bem a mente dos paulistas, mas eu creio que sim, é possível que vá para os dois lados, mas isso é uma opinião absolutamente desconectada de qualquer base científica, é só uma impressão que eu tenho. Acho que vai ficar todo mundo bem ligado nessas próximas pesquisas que devem sair provavelmente essa semana, para de fato perceber essa migração de votos. Não são tantos, como eu disse, são 3%, acho que na pesquisa que ele aparecia com mais, ele aparecia com 3, 4% de... 4, 4, acho que na última. Isso, mas então vamos ver para onde vai. E a Simone Terbitt então tem 1%, a Simone Terbitt é uma total desconhecida e está se jogando na seleção como uma aventureira. Sim. Por oportunismo eleitoral, certamente para poder esse dinheiro do fundo eleitoral do MDB, que é muito grande, ser utilizado de todo jeito, para poder alavancar outras campanhas. Sim. Sim.